Deixou sua glória, foi puro amor, foi puro amor E o seu sangue derramou-me grande Vamos! Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas tua graça me almoçou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz grande É ser da e ser de Israel Luz do mundo